Você já imaginou como devem ser os bastidores do cinema? Porque todo mundo fica com essa curiosidade. Gente, como é que será que faz um filme? Esses pequenos cineastas vão descobrir os segredos do cinema e da animação de forma divertida, experimentando diferentes técnicas de filmagem. Cada um desse desenho é um pouquinho diferente do outro, mas a gente não consegue ver correndo. Pintando a sétima arte, de segunda a sexta, 4h15 da tarde. Tchau.